Vamos agora com outras informações, olha, quando toneladas de óleo de origem desconhecida poluíram o litoral nordestino, uma das preocupações era com o risco para as populações e o meio ambiente. Em Sergipe, mais de uma tonelada do produto foi retirada do mar e das praias. Menos de três meses depois do surgimento da poluição, pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe recolheram amostras de água e pescados para avaliar a toxicidade provocada pela tragédia ambiental. Pois é, a gente acompanhou toda essa polêmica envolvendo o derramamento de óleo no litoral brasileiro, no Nordeste inteiro, e para falar sobre esse assunto nós vamos conversar a partir de agora com o professor do Departamento de Química da Universidade Federal de Sergipe, o professor Carlos Garcia, que já está aqui com a gente, é quem eu desejo boas-vindas e um bom dia para o senhor. Bom dia, Lini, bom dia, Samara, bom dia a todos. Obrigada pela participação e a gente já começa explicando aí que foi apresentado um relatório ao Ministério Público Estadual e também ao Ministério Público Federal sobre isso. Isso já foi agora no finalzinho de fevereiro. O que é que apresenta este relatório? Bom, naquele primeiro momento nós fomos convidados a fazer um diagnóstico inicial da situação ambiental das praias e dos estuários de Sergipe. Então, nesse relatório, nós fizemos análise de água e de pescado, como você falou, para a determinação de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, são os HPAs, e mensurar a concentração desses compostos nessa matriz, na água e no pescado. Havia muita preocupação, desde que o óleo começou a surgir nas praias aqui em Sergipe, em todo o Nordeste, a preocupação de ser cancerígeno. As pessoas falavam muito isso e tinha toda essa preocupação. Olha, não tenha contato, não deixe de ter contato com a pele, porque pode causar câncer. Mas, nessa pesquisa, mostrou que essa toxicidade não é tão alta. Ela é baixa, na verdade? Isso. Naquele primeiro momento, que foi da chegada do óleo no litoral nordestino, especificamente aqui em Sergipe, os resultados mostram que alguns locais que foram feitas essas coletas, eles apresentaram uma toxicidade baixa. São compostos cancerígenos, realmente, com alta toxicidade, Mas, naquele momento, para aquele conjunto de amostras que foram coletadas, não apresentou nenhum, digamos assim, risco imediato. Mas isso não significa que passou perigo. Então, tem que ser feito um estudo mais aprofundado. Ao longo do tempo, a gente teve exemplos mais ou menos recentes, como foi o caso do acidente no Golfo do México, na costa do Alasca. E esse ambiente foi monitorado por 10 anos, mais de 10 anos, para se acompanhar esses efeitos. E aí, sobre isso, justamente, que a gente está aqui falando sobre esse assunto, já passou ou não? Porque há um monitoramento e, pelo menos, segundo a pesquisa, uma década depois ainda vai ter que ser monitorado. Está sendo feito esse monitoramento, professor? Nesse momento, não. Naquele primeiro momento, nós colocamos a estrutura da universidade, dos laboratórios e com reagentes para fazer essa análise. Então, para aquele conjunto de amostras, nós conseguimos fazer sem problema. Mas, agora, faltou recurso. Pois é. Então, a pesquisa mostra que é baixo o risco de intoxicação. É toxicidade. É baixo o risco de toxicidade, mas precisa de um monitoramento por, pelo menos, uma década. Isso foi mostrado nessa pesquisa, nesse estudo. Porém, o que diz o poder público? Ainda não há essa previsão de realizar esse monitoramento. Por enquanto, não. Por enquanto, tanto o Ministério Público Estadual como o Federal está tentando, de algumas formas, conseguir esse recurso para que seja implementado esse programa de monitoramento aqui em Sergipe. Estamos atrasados, é claro. Outros estados do Nordeste já iniciaram esses estudos e nós estamos ainda à procura desse recurso. Chegado o recurso, que a gente espera que chegue, não é, Aline? A Universidade Federal de Sergipe vai fazer esse monitoramento? Já existe algo preparado para isso? Sim, sim. Nós temos um grupo de trabalho na universidade que envolve não só pesquisadores da área de química, como de ecotoxicidade, de diversas outras áreas, inclusive a parte socioambiental, porque esses efeitos também tiveram um impacto muito grande nas comunidades pesqueiras. Então, a gente tem que fazer um estudo amplo, não é só da parte química, e sim de todo o impacto que essas substâncias causam no meio ambiente. Pois é, e como o senhor falou em meio ambiente, comunidades pesqueiras, vem aí a outra preocupação, porque não é só o contato do óleo com a pele, mas você ingerir um animal contaminado com aquele produto. Isso. E isso pode, sim, apresentar um risco. É, são duas maneiras de você ter essa contaminação. A primeira é aguda, que foi aquele caso dos voluntários que estavam recolhendo o material e entravam em contato e desenvolviam aquela alergia. Essa é a toxicidade aguda. Mas tem a toxicidade crônica, que é com o decorrer do tempo. Então, essas substâncias, elas estão dissolvidas, continuam dissolvidas na água, no sedimento, e as espécies marinhas vão se alimentando e a gente pode se alimentar, vai se alimentar dessas espécies e pode causar ou não esse acúmulo no organismo. Então, esse estudo, ele tem que verificar isso. como é que está a acumulação dessas substâncias na cadeia alimentar. Perfeito. Para isso, é que a gente vai acompanhando. Pois é, mas só mais uma pergunta para a gente encerrar. Essas pessoas que tiveram esse contato direto, a gente viu aí a força tarefa, muita gente, mutirões aí realizados para fazer a limpeza das praias de rios. Essas pessoas que tiveram esse contato direto, elas precisam, sim, fazer um monitoramento também? precisam passar, serem acompanhadas por médicos? Seria interessante que elas fossem acompanhadas realmente, mais uma vez, duas, para ver como é que está o nível dessas substâncias. Mas, como eu disse, é uma contaminação, é um contato imediato e, a certo ponto, passageiro. Perfeito. Então, não tem aquele alerta todo também quanto aos pescados, a gente pode consumir para também não ter aquele... Não fica preocupado, não. Pode comer o caranguejo, pode comer o peixe, tranquilamente, né, professor? Tranquilamente. É isso, professor. Muito obrigada pela participação. Seja sempre bem-vindo aqui ao Balanço Geral. Muito obrigada, então.